Para tirar todas as dúvidas, o BPC é um benefício vitalício? Uma vez que eu fui contemplado e comecei a receber o benefício da prestação continuada, eu não corro o risco de perder esse benefício, eu vou receber ele para sempre. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e que vocês têm mandado aqui nos comentários do vídeo e eu vou trazer todas as informações para tirar essa dúvida de uma vez por todas. Vem comigo no vídeo! Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Leandro Jarrell e antes de entrar para o conteúdo, eu quero te convidar a curtir a nossa página lá no Facebook. A descrição está aqui no link desse vídeo, mas espera terminar esse vídeo aqui para você ir lá na nossa página, curtir, para que você possa receber também na rede social todas as informações, as últimas notícias e novidades e também passo a passo tutorial para você conquistar os seus direitos aí, a sua aposentadoria e os seus benefícios que são assistência social do governo federal. Muita gente tem essa dúvida, muita gente não sabe, fica a pergunta e por isso que é importante você trazer aqui as suas dúvidas, sugestões e perguntas através dos comentários, porque hoje eu vou responder mais uma pergunta que vocês mandam muito aqui nos comentários. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, ela é um benefício? Ele é um benefício vitalício? Vem comigo que eu vou trazer para você. Quem recebe todos os meses a ajuda do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, tem a garantia de um salário mínimo para lidar com os custos da vida, alguns dos custos de vida, né? No entanto, sentem-se ameaçados com a possibilidade de ter o seu benefício, por isso vale entender se o BPC finalmente é ou não um benefício vitalício. Atenção! Estar ciente se o BPC é um benefício vitalício é importante para ajudar no funcionamento do seu benefício de uma forma geral e evitar que você seja bloqueado e perca aí, né? É claro que existem algumas situações, assim como por exemplo uma aposentadoria, que se a pessoa não atentar, ela pode sim perder o benefício. Mas enfim, a pessoa vai receber sempre se ela seguir as regras ou tem alguns outros casos que levam a pessoa a perder o benefício social. Então, para isso é importante você prestar atenção nesse vídeo e estar muito atentas às regras que eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. Primeiro, vale a pena lembrar que o BPC é um auxílio social pago todos os meses para pessoas que vivem em situação de baixa renda. Para isso, eles precisam se inscrever no Cade Único para que seja gerado o NIS, que é o número de inscrição ou identificação social. No entanto, o pedido oficial do BPC é feito através do INSS, que avalia cada caso individualmente e decide quem tem direito ao BPC ou não. A liberação é feita para as pessoas que são idosos com idade acima dos 65 anos, pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que não possuam condições de trabalhar, inscritos no Cade Único e que tem uma renda familiar de no máximo um quarto do salário mínimo por pessoa. A grande pergunta que não quer calar, o BPC é vitalício? A resposta é não. O BPC não é vitalício, ele não é uma aposentadoria e por isso não tem a garantia de ser pago para sempre. O benefício será concedido enquanto o cidadão apresentar as condições que foram impostos para que sua liberação acontecesse. Em outras palavras, quem descumprir qualquer um dos requisitos que dão acesso ao benefício deixará de recebê-lo. A ideia é ajudar quem vive em situação de miséria. Logo, se a qualidade de vida do cidadão e da família melhorarem, o titular deixa de receber a ajuda financeira. Então, como eu disse no começo do vídeo, até mesmo a aposentadoria, uma pessoa que não cumprir certas regras, como por exemplo, fazer a prova de vida, ela pode deixar de receber a aposentadoria. Mas no caso do BPC, além de seguir essas regras, como por exemplo, manter o seu cadastro atualizado, como é um benefício de transferência de renda, caso essa família ultrapasse a renda máxima permitida para receber o BPC, ela tem o seu benefício bloqueado. Porque é um benefício para assistir pessoas ou famílias em situação de baixa renda ou de vulnerabilidade social. No caso da aposentadoria, vamos supor que a pessoa aposenta ali com um salário mínimo, mas, sei lá, ganha na Mega Sena, essa pessoa continua recebendo aquele salário mínimo, aquela aposentadoria, até porque ela contribuiu no passado para ter esse recebimento. No caso do BPC, não. Se você, por exemplo, ultrapassar a renda máxima familiar por pessoa, que é de um quarto do salário mínimo, você, por exemplo, deixa de receber o seu BPC. O valor do BPC, que é de um salário mínimo, todos os meses respeita o limite do piso do INSS. Ele é pago, porém, se a pessoa que o solicitou comprovar que a sua renda familiar não ultrapassa um quarto do salário mínimo por pessoa, o que em 2023 representa R$330,00. Vale entender que a renda por pessoa é calculada da seguinte maneira. Ah, tem muita gente que tem essa dúvida. Como saber a minha renda familiar per capita, como dizem, etc? É muito simples. Tanto para você que quer receber o Bolsa Família ou receber o BPC, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a renda de todas as pessoas da sua casa, que vivem no mesmo endereço, debaixo do mesmo teto, como, por exemplo, pai, filho, companheiro, padarço, irmãos, tios, todo mundo que mora no mesmo endereço, você precisa somar a renda dessas pessoas. Depois que somar, você vai pegar esse valor e dividir pela quantidade de pessoas que moram na sua casa. Assim, você vai ter o valor médio de renda de cada uma dessas pessoas. Se, por acaso, esse valor médio de renda de cada uma dessas pessoas ultrapassar os R$330,00, no caso do BPC, você não tem direito ao BPC. Se, no caso do Bolsa Família, ultrapassar os R$218,00, você não tem direito ao Bolsa Família. Eu vou fazer aqui, por exemplo, uma simulação para você aqui. Vamos supor que você tem na sua casa três pessoas que ganham R$800,00. R$800,00 vezes três dá R$2.400,00. Então, obviamente, dividido por três vai dar R$800,00, né? Óbvio. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você não tem direito a receber a sua família, não tem direito a receber o BPC porque está bem acima do valor permitido. Então, vamos supor que tem na sua casa, um exemplo, três pessoas que ganham R$800,00, mas moram na sua casa dez pessoas. Exemplo, oito pessoas. Então, os R$2.400,00 dividido por oito vai dar R$300,00. Então, de repente, só três pessoas trabalham na sua casa ganhando R$800,00. Três vezes oitocentos dá R$2.400,00. Mas moram oito pessoas na sua casa com filhos, uma pessoa com deficiência, um idoso que já não trabalha, pessoas que não têm renda. R$2.400,00 dividido por essas oito pessoas dá R$300,00. Com isso, você tem direito, caso tenha um idoso na sua casa com idade acima de 65 anos ou uma pessoa com deficiência, você tem direito, sim, a receber o BPC. Aproveitando esses cálculos, para saber se, por exemplo, você tem direito ao Bolsa Família, vamos pegar, por exemplo, no mesmo caso, R$800,00 vezes três pessoas que trabalham R$2.400,00. Mas vamos supor que na sua casa tem aí 12 pessoas. R$2.400,00 dividido por 12 dá R$200,00. Está dentro do valor máximo para receber o Bolsa Família. Essa família tem direito a receber o Bolsa Família, sim. Mas vamos pegar um outro caso, três pessoas trabalhando ganhando R$800,00 cada, os R$2.400,00. Mas mora na sua casa aí seis pessoas, R$2.400,00 dividido por seis, R$400,00. Você não tem direito nem ao BPC, caso tenha um idoso ou uma pessoa com deficiência, e nem ao Bolsa Família. Parece difícil, não sei se deu para você entender, se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que a gente vai tirar essa dúvida para você. É um cálculo matemático só para você saber se você está dentro da faixa de renda do BPC e também do Bolsa Família. Para finalizar o vídeo, periodicamente, em um prazo de pelo menos dois anos, o INSS pode pedir que a pessoa que recebe o BPC faça uma avaliação periódica. Isso vai significar que o titular do benefício precisa comparecer presencialmente a uma agência da Previdência Social para comprovar os seus requisitos. Por exemplo, comprovação da incapacidade física ou mental, comprovação da renda familiar sem novos ganhos e avaliação da condição social de cada família, tá bom? Lembrando também que, mesmo que não haja esse chamamento por parte do INSS, para você continuar recebendo o seu BPC, você precisa a cada, no máximo, de dois em dois anos fazer a atualização do seu cadastro único. Isso vale tanto para as pessoas que recebem o BPC, quanto também para as pessoas que recebem o Bolsa Família. Houve alguma mudança no seu padrão familiar? Mudou de endereço? Nasceu? Morreu alguém? Procure o CRAS mais perto da sua casa, faz a atualização do Cade Único, você vai estar em dia com essa exigência da atualização cadastral. Vídeo longo, espero que vocês tenham chegado aqui até o final, que tenham compreendido tudo sobre essa questão do BPC. Não é um benefício vitalício, você precisa ficar atento às regras. E caso ficou alguma dúvida, manda aqui para mim nos comentários, que eu tenho o prazer de responder aqui por texto, ou então gravar um novo vídeo para explicar tudinho para vocês. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Tchau, tchau.